Ora e viva malta, cá estamos até aqui para mais um dia do calendário do evento personalizado e então, como é óbvio, partinha número 20 para abrir hoje. Hoje vamos fazer aqui uma retrospectiva rápida de umas cartas que só saíram num país por causa de licenças, portanto uma questão de licenciamento, ou seja, a Panini não podia usar as camisolas nem os logotipos oficiais dessa seleção. Então, se vocês estiverem a par mais ou menos destas histórias, saberão quase de imediato qual será a seleção. Vamos então já fazer aqui a abertura, já não vale a pena estar aqui com mais suspanso. Portanto, temos aqui umas cartas de 2014, Mundial 2014, Adrenaline, não saiu por cá, infelizmente, e que então são da versão inglesa. Portanto, temos aqui jogadores ingleses que são diferentes, que só saíram lá, estas cartas são diferentes das que saíram na versão internacional. Primeiro de tudo, vou aqui buscar o meu arquivador, que contém então as cartas inglesas. Portanto, como podem ver, temos então aqui, neste caso, temos aqui o emblema. Este emblema é igual para todo lado. Como podem ver, há diferenças. Até podem ver já aqui do lado, aqui o logotipo do Equador, que é o logotipo oficial da Federação de Futebol do Equador. Mas depois temos aqui a bandeira inglesa, porque a Panini, nesta altura, ainda não tinha os direitos para usar tudo o que tivesse a ver com a Federação Inglesa. Isto, nesta altura, pertencia à TOPS. Só passado, se não me engano, quando é que foi? Foi o ano passado, se não me engano, é que finalmente aí sim conseguiram então os direitos para usar tudo o que tem a ver com a seleção inglesa. Portanto, estas cartas são a versão inglesa, como podem ver, está muito aproximada, exatamente para não se ver nada relativo a emblemas, nem patrocínios, nem nada disso. E portanto, temos então aqui o Johar, depois temos aqui o Bains, temos aqui oito jogadores, depois temos aqui também já agora, vou mostrar deste lado. Temos até aqui mais alguns, depois temos aqui as especiais. Já vou-vos mostrar também como é que estão as cartas internacionais. Portanto, estas aqui existiram ao todo, agora bem, se não me engano, são 15, exatamente, sendo de 13 especiais, que eram o One to Watch, que é neste caso aqui, o Star Player, e depois também temos aqui, exatamente, está aqui o Utility Player, já agora, não estão a ver, está aqui o Utility Player e também o emblema. Depois, de resto, 11 cartas base. Agora sim, vou-vos então mostrar, já agora deixar isto como estava aqui, vou-vos então mostrar as cartas internacionais, estas sim, muito mais conhecidas para a maioria do pessoal. E, portanto, temos então aqui, como podem ver, uma grande diferença, apesar de, novamente, eles não poderem, é para a Nini, não poder usar nada que tivesse a ver com a seleção inglesa. Portanto, lá está, não tem aqui nenhum logotipo, nenhum patrocínio, nada a ver. E, portanto, tínhamos então aqui, já agora, colocar aqui, que podem ver, Joe Hart, o Bains, e os jogadores eram exatamente iguais. A diferença, lá está, era como estavam os jogadores, não é? Temos então aqui, este era o chamado Portrait, como se chamavam, eram as cartas Portrait, e estas aqui eram então as cartas da versão internacional. Temos então aqui também todas elas, temos aqui, por exemplo, como podem ver, a grande diferença, já agora, vou mostrar o Wayne Rooney. Tenho que andar sempre a puxar de um lado para o outro. Portanto, podem ver o Wayne Rooney aqui, a grande diferença, aqui, por exemplo, estava logo a dizer Star Player aqui do lado, como todas as cartas, podem ver aqui, por exemplo, a seleção espanhola, Utility Player, Star Player. Neste caso, eles se colocavam logo aqui em baixo, England, Star Player. Enquanto que aqui ficava Star Player deste lado, e depois aqui é que colocava o nome e também o país. Depois, também havia especiais, isto aplicava-se a tudo, não é? Aplicava-se também às especiais, já agora. Eu vou-vos aqui já mostrar algumas especiais, elas estão para aqui espalhadas pelo meio. Mas temos, por exemplo, já agora estas duas aqui, temos aqui, por exemplo, o Steven Gerrard, deixe-me só ficar melhor. Temos aqui o Steven Gerrard, que neste caso era um England fans' favorite, que depois, obviamente, que tínhamos... Não sei se eu tenho aqui, por acaso. Deixem-me lá ver. Não, por acaso não tenho aqui a versão internacional do Gerrard. Ah, espera aí. Ah, estavam aqui de lado, também me parecia. Mas por acaso também não está aqui o do Gerrard. Só para chatear. Mas pronto, vamos deixar a do Gerrard de lado. E agora sim, vamos aqui comparar. Vou colocar até aqui de lado. Portanto, temos aqui a versão inglesa do Joe Hart, England Goldstopper. E neste caso estava aqui, então, o Joe Hart, assim mesmo, com foto de corpo. Depois temos, por exemplo, aqui o Defensive Rock. Aqui o Cahill. E depois aqui lá está, novamente, foto de corpo. Notem também camisola cinzenta. Sem qualquer tipo de logotipo nem nada disso. Parece aqueles jogos de amigos, não é? Vão para o pavilhão, o campo e pronto. Depois temos aqui o Ashley Cole, England Expert. E depois aqui, também, igual. Depois, por acaso, não tenho aqui as outras. Também tínhamos aqui, por exemplo, as Game Changers e o Top Master do Runei. Por acaso, o Top Master do Runei tem mostrado em outro vídeo, quando fizemos aquela... Quando vos mostrei aquelas cartas Double Trouble. E também estava lá a Top Master do Runei. Aliás, ela vai estar aqui nesta cadraneta, como é óbvio. Está aqui. Foi logo, pontaria. Espetáculo. Portanto, temos aqui, como podem ver, Runei, com a versão inglesa. Esta é a versão inglesa e esta sim a versão internacional. Depois também... É verdade, também está aqui o Wilshire. Jack Wilshire está aqui em baixo. Game Changer. E podem ver a versão internacional. Portanto, isto até 2015... Acho que feito até o ano passado, 2015, se não estou enganado. Isto sim, então, era o problema da Panini com as coleções inglesas devido à Topse ter os direitos sobre a federação inglesa. E lá está tudo o que fosse relacionado com o futebol, a Panini não podia usar de forma oficial. Claro está que no ano passado isso mudou. Até parece que fizeram uma troca. A Panini deixou a licença da Liga dos Campeões, foi para a Topse, em contrapartida. Mas acho que não foi bem assim. Não fizeram uma troca. Simplesmente foi a forma que cada um arranjou, de diferenças de marketing. E acho que a Panini queria mesmo a licença da Topse, da Federação Inglesa, enquanto que a Topse queria mesmo tentar abranger mais novos mercados e daí também alcançar um acordo com a UEF para a Liga dos Campeões. E pronto, Malta. Foi então aqui, agora ia dizer a abertura, mas obviamente não foi nenhuma abertura. Foi então aqui o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, deixem aí o vosso gosto. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Subscreva o canal se ainda não estiver nem subscrito e encontremos em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até à próxima. Tchau!